Tá atirando em vocês? Aqui não, você tá no outro dot lá. E aí, é o carreteiro. Tem um dot no mar lá. Quem é aquele dot no mar? Calma, a gente não sabe. Dependeu do mar. Aonde as flaks estão atirando? Tem um alemão lá e tem um na frente dele. Isso, o cara me passou. É aquele que você tava perseguindo, eu não sei quem é. Não, aquele que tava perseguindo é alemão. Só que ele engajou um outro cara ali. Me engajou, me engajou. Continua atirando nas ruas do cara. Agora a flak decidiu que eu sou o cara da vez. Você tá puxando uma subida? Eu tô curvando pra cá. A222, minha uma hora no litoral. Mesma altura. Eu vou puxar pra esquerda aqui pra ver se eles veem em mim e vocês pegam eles. Vou pra Pro Zero. Eu tô seguindo um cara aqui, não sei se é você. Tá chegando em mim. Eles tão chegando em mim. Tô na Pro 80 e estão chegando em mim. Tô na Pro 80 e estão chegando em mim. Tchau. 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 Tchau.